Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Mas que é isso? Ela vai dar o que elas merecem, pô Uma vida diferenciada Você tem que se entregar E mostrar que você se criou tanto pra chegar aqui, bebê Cê tá com zero nessa porra, caralho Pra qualquer um não, pô Eu até tento dar um tempo arrumar alguém Mas o foda é perder tempo com a merda do amor Eu me revolto pelo mundo, sabe, não mantém O nome na boca das putas e do salado Eu ando numa nave cara com preço absurdo Comprei uma nova casa com cinema e sauna Na garagem joguei a lambuceira, cantou duro Até tentei ficar com ela, mas sou vida rasa No rj tô com os mano fazendo fumaça Aniversário do gordinho convoca as cavala E ela vem de longe gostosa com pouca roupa Quer essa cara de puta Quer jogar com os vida louca Tô tipo Snoop Dogg Fuma numa tocha Tipo Neymar Junior Só festa privada Levo uma casputa Que vem do outro lado SP capital Dinheiro Dinheiro A que que fala Tô tipo Snoop Dogg Fuma numa tocha Tô tipo Neymar Junior Só festa privada Levo uma casputa Que vem do outro lado SP capital Dinheiro A que que fala É É 1 1 2 Assombra no mundo lp اورos É novidade Pra quem só andava duro pedalando uma bike Será que eu achei a zincera do dragão Será que eu aceitei o tal jogo do milhão? O tom da pele escura e os dentes é de ouro Olha como a vida muda, tô rico e bem novo O assunto das prostitutas e dos invejosos 4M domina, zoar na ZB é fogo Tô fugindo de gente falsa que sente inveja O ego domina a mente de os mano comédia Ele não encosta comigo, é de outra banca Ali só tem falido, falso Raul de franja Os preto, cabelo branco, cascorda maciça Que chega nas noites roncando com muita badia Minha mãe achava que eu ia ser um doutor Mas pra surpresa da família eu sou o que sou O puço igual do falso Silva e o carro igual do Ronaldinho Ela ama essa vida e fala que tá gostosinho Eu vou tacar nessa prima forte Sem compromisso, vou te comer na piscina Beber paz no seu serviço Tipo Snoop Dogg, fuma numa tocha Tipo Nema Jr, hoje a festa é privada Beba uma casputa que vem do outro lado Recipe a grana gira e aqui o dinheiro fala Tipo Snoop Dogg, fuma numa tocha Tipo Nema Jr, hoje a festa é privada Levo uma casputa que vem do outro lado Recipe a grana gira e aqui o dinheiro fala Já bota o capacete que é só de malandro Cê tá com o rei da Evoada na noite paulista As piranhas e a sanha novecentos grita É que eu vim lá da quebrada e os menor terrorista Nem precisei ir pro crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu comprei que até no funk E ainda tem uns que falam que eu sou analfabeto Se me vê passa reto Que tá incomodando o favelado no sossego O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com puta que eu era moleque Era só motel mais caro, puta daqui Arias, mundo apostava na internet Olho no brilho do rolê O moleque sente o meu bagar a hoje Peça o iPhone 15, ela chapou no meu volume Se o cuzão me discute, com o fato não se discute Que meu som tá em todo lugar, não adianta botar no multi De lá, o moleque é mídia Tá fornecendo o Spotify das rapariga 011 é fato, terra dos menor paulista Que joga no ticni e possa se conquistar no isla Cê tá com o rida e voada na noite paulista As piranhas e a sanha 900 grita É que eu vim lá da quebrada dos menor terrorista Nem precisei ir pro crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu comprei que até no funk E ainda tem uns que falam que eu sou analfabeto Se me vê passa reto Que tá incomodando o favelado no sossego O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com o puta que eu era moleque Era só motel mais caro, putada Que área as bunda postava na internet Moleque sente o meu bagar a ui Peça o iPhone 15, ela chapou no meu volume Se o cuzão me discute, com o fato não se discute Que meu som tá em todo lugar, não adianta botar no multi De lá, o moleque é mídia Tá fornecendo o Spotify das rapariga 011 é fato, terra dos menor paulista Que joga no ticni e passa as conquista no insta Ela já veio, intencionada, quer sentar Posso no estilo, na passada, maluqueiro Se eu passo forte, é a primeira, comenta Assim eu passo de calma e manda vídeo Diga perto, se é o cifrão que você quer, cê tá pra mim Hoje não faz falta, aquele que já faz me rir E na paz e não, muita coisa eu aprendi Nunca sai, essa pode, tem uma glock e uma noite Se é popin, quer meu pin, como assim, vê se pode Abençoado, o Deus guiado Então desce, vê, olha no espelho Seu batom vermelho Onde vai pular Sabe, não, não tem jeito Mas não quero do que Vai você gozar E vai você gozar Ela já veio, intencionada, quer sentar Posso no estilo, na passada, maluqueiro Se eu passo forte, é a primeira, comenta Assim eu passo de calma e manda vídeo Diga perto, se é o cifrão que você quer, cê tá pra mim Hoje não faz falta, aquele que já faz me rir E na paz e não, muita coisa eu aprendi Não custa, essa pode, tem uma glock e uma noite Se é popin, quer meu pin, como assim, vê se pode Abençoado, o Deus guiado Então desce, vê, olha no espelho Seu batom vermelho Onde vai pular Sabe, não, não tem jeito Mas não quero do que Vai você gozar E vai você gozar Então desce, vê, olha no espelho Seu batom vermelho Onde vai pular Sabe, não, não tem jeito Mas não quero do que Vai você gozar E vai você gozar E vai você gozar Não tem lugar pra minha ex Agora eu vivo isso Revoado na grada dos ex Fomegador no esportivo Nas putinhas É o G, né vida? É o ladinho, né vida? Até tentei casar Mas deu errado Me achei na noitada Quando o ato tá no carro Não quero saber de nada Vou tacar nessa maldita Essas putas siliconadas Que joga pra minha quadrilha Até tentei casar Mas deu errado Me achei na noitada Quando o ato tá no carro Não quero saber de nada Vou tacar nessa maldita Essas putas siliconadas Que joga pra minha quadrilha DJ Aladdin O Gênio dos Beat Eu não quero mais viver isso Por isso me separei Meu coração é bandido Não tem lugar pra minha ex Agora eu vivo isso Revoado na grada dos ex Fomegador no esportivo Nas putinhas É o G, né vida? É o ladinho, né vida? Até tentei casar Mas deu errado Me achei na noitada Quando o ato tá no carro Não quero saber de nada Vou tacar nessa maldita Essas putas siliconadas Que joga pra minha quadrilha Até tentei casar Mas deu errado Me achei na noitada Quando o ato tá no carro Não quero saber de nada Vou tacar nessa maldita Essas putas siliconadas Que joga pra minha quadrilha Tá na casa Nós é visão Seja qual for a caminhada Nós de busão Já era mó tensão Com as gatas E nós de navão Nós comem até puta de caça Nós com a cara fechada Eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada Isso não é marra É postura Tem várias camufladas Com alma de vagabunda Nós cega a caminhada E liga pra porra nenhuma Então tá, né? Um brinde aos maloqueiros Que lutou ficou bigode No chapô depois do vento É que nós já era rico Antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte Filmo os favelado Vencendo Orguini e Huracan Que eu enjoei da Ferrari Bebe whisky e macalã Saboria dessa vibe Não quero ser bambambam Mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram Na legenda Olha os traque Levanta a taça Pra mostrar Que os favelado Tá na casa Nós é visão Seja qual for a caminhada Nós de busão Já era mó tensão Casgato E nós de navão Nós come até puta de caça Nós com a cara fechada Eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada Isso não é marra É postura Tem várias camufladas Com alma de vagabunda Nós cega a caminhada E liga pra porra nenhuma Então tá, né? Um brinde aos maloqueiros Que lutou ficou bigode No chapô depois do vento É que nós já era rico Antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte Filmo os favelado Vencendo Lamborghini Huracan Que eu enjoei da Ferrari Bebe whisky e macalã Saboria dessa vibe Não quero ser bambambam Mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram Na legenda Olha os traque Levanta a taça Pra mostrar Que os favelado Tá na casa Nós é visão Seja qual for a caminhada Nós de busão Já era mó tensão Casgato E nós de navão Nós come até puta de caça Nós com a cara fechada Eu tô ligeiro com a murmura Não tô de palhaçada Isso não é marra É postura Tem várias camuflada Com alma de vagabunda Nós segue a caminhada E liga pra porra nenhuma Então tá né Um brinde aos maloqueiros Que lutou Ficou bigode No chapô Depois do vento É que nós já era rico Antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte Filmo os favelado Vencendo Lamborghini Huracan Que eu enjoei da Ferrari Bebe whisky e macalã Saboreia dessa vibe Não quero ser bambambam Mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram Na legenda Olha os traque Levanta a taça Pra mostrar Que os favelado Tá na casa Nós é visão Seja qual for a caminhada Nós de busão Já era mó tensão Com as gata E nós de navão Nós comem até puta de casa Nós com a cara fechada Eu tô ligeiro Com a murmura Não tô de palhaçada Isso não é marra É postura Tem várias camuflada Com alma de vagabunda Nós segue a caminhada E liga pra porra nenhuma Então tá né Um brinde aos maloqueiros Que lutou Ficou bigode No chapô Depois do vento É que nós já era rico Antes de nós ter dinheiro Tão forte, forte Filmo os favelado Vencendo Lamborghini Huracan Que eu enjoei da Ferrari Bebe whisky e macalã Saboria dessa vibe Não quero ser bambambam Mas eu tô na melhor fase Filme posta no Instagram Na legenda Olha os traque Eu tô indo Eu preciso de um seto diferente Ei E aí, moleque Tá ligado, né, parceiro? Bota pro rap Ha Pião de maloca Só vou botar o pute aqui Entendeu, parceiro? Acostar já Ah Ah Sabedoria Sabedoria Que papai do céu Te enche a dimensão Que o ano seja De pura alegria E que a família Tenha saúde Que diga Se tá ligado Nós vai lá e conquista Lupa na cara Destacanionando com ouro E a tia da conveniência Falecer é famoso E pela placa Nós sabe que é perigoso Mas tá decisa Entre atista e criminoso Contravenção pra parasita Nós tá na pista Atacando macha Nós ficha sem medo de errar Pergunta pra molecadinha Hoje ninguém quer Se inspire E se não for em nós É no Neymar Do nada o telefone toca Murilo vem com a proposta Ligar pro Dodor E fazer um ato e uma loco Puto oriçada Tá na bota Se afia o de escola É papo de tomar cacete Pra começar a história Falou de nós Pra subir o bar X-Draxá Cês é prazo Na hora que o bagulho Em dois da seis Não cola na grade Quer falar de mandar salve Quem salve, salve Quem tá metendo louco Quem é de verdade Falar de nós Pra subir o bar X-Draxá Cês é prazo E nunca vai colar na grade Quer falar de mandar salve Quem salve, salve Quem tá metendo louco Quem é de verdade Roche do ano na favela Jete engatado E nós com tabuleiro armado Pai pra Ilha Bela Festa lotada de papel A reveria de chão Não pra nós brindar Só não vai ter comé Roche do ano na favela Jete engatado E nós com tabuleiro armado Pai pra Ilha Bela Festa lotada de papel A reveria de chão Não pra nós brindar Só não vai ter comé Alô E aí, irmão Forte abraço, irmão É isso mesmo? Não, demorou, tô colando Fechou, tô encostando, meu parceiro É nóis De bate pronto É zero onze Bota a cara e não se esconde De SP na capital Tô de rolê na sul Se é progresso Nós puxa o bonde Tá calma, acho o couro Come acelerando Lá pra ilha Eu vou trombar o cadu Na passada de magnata Mas sem tênis, sem gravata Lá costeira destacando E no pé o Mizuno Moleques brilhando com as prata Lupa cabelina jota Do jeito que elas gostam Picota devagar Que nós chega Ela se atiça Já fala que tá nas pistas Mal sabe que a cunhada Tá só campanando Já sai de perto E se esquiva Que eu não quero É uma briga Que ela nem pergunta E vai chegar te arrebentando Quem que não quer morar Nem prédio Forgar de neve sem teto Viver chique e elegante É o sonho de todo E seus planos Cê fica quieto Só depois que tá concreto Cê já chega apavorando Bigode embaçando tudo Fé pra vencer, maloqueiro Que pra realizar o seu sonho Só depende de você Pobre louco Vem do gueto Hoje com a família Desfrutando Tá curtindo Alavonte Fé pra vencer, maloqueiro Que pra realizar o seu sonho Só depende de você Pobre louco Vem do gueto Hoje com a família Desfrutando Tá curtindo Alavonte Tá curtindo Alavonte Eu tô indo Eu preciso de um jeito diferente Sem tempo De história triste Já tô no limite Eu não posso parar Já vejo Suas atitudes Sendo imaturas Eu não posso aceitar Em outro peão Não desperdiça Minha brisa Que foi roubada Em diversas vezes Fazendo ciúmes Eu tô com a sua amiga E na garrafa Ligou Quatro, três Uou Fala a verdade Que cê nunca me amou E sua mensagem Tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando Com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido Se ele não tem saída Um labirinto fechado Que me complica Vejo eu querer Comprar sua passagem de rito Ver nossa sorte Acaba com o meu dia Dá tempo De deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo Que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você É que quando a gente ama Alguém de verdade A gente fica Completamente viciado Na droga do amor Fala a verdade Que cê nunca me amou E sua mensagem Tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando Com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido Se ele não tem saída Um labirinto fechado Que me complica Vez eu querer Comprar sua passagem de rito Ver nossa sorte Acaba com o meu dia Dá tempo De deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo Que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você E isso não vem mais de você A gente fica Cê lembra de tudo que fez, que fez comigo Cê lembra que eu te demonstrei que eu era um amigo Que cê poderia contá-cola comigo Que nó tava muito fechado, cê não entendeu isso Cê lembra o papo que eu passei, troquei do início Que a caminhada tem armadilhas, que abala seu brilho Olha tudo que cê passou e não aprendeu com isso Olha pra onde cê chegou querendo o mal da mim E agora quer colar, tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas bundadas E agora quer colar, tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Pra aprender que aqui se faz cipada Lendo desconhecido que a decepção Caminhada com um amigo que divide o pão Ou muitas vezes naquele cara que aperta a sua mão E olhando nos seus olhos te deseja o mal Não queira bem, não queira mal Eu quero ter do meu lado leal Pra tá nas horas ruim, nas horas mil graus Pra dividir chugaski, divide mingau E agora quer colar, tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas bundadas E agora quer colar, tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Pra aprender que aqui se faz cipada Alô, cadu, valeu pelo conselho Eu vou ficar ciente Por onde eu passar vou ter visão dobrada É vários que rodeia e paga que escuta a gente Mas só sabe falar e nem entende as paradas Eu já tive amigo que se foi Fechava lado a lado a qualquer hora Eu dava as mochilas na carteira da escola E matutava uns minutos pra poder ir embora Hoje em dia, tem dinheiro, tem amigo Hoje em dia, tudo é fácil, é só pagar Tenho umas horas que sei que sou meu louco Mas olho essa cidade da vontade de vazar Quanto mais o tempo vai passando Mais eu valorizo a amizade dos meus manos Que cresceu comigo e tá comigo até hoje Que cresceu comigo e tá comigo até hoje Quanto mais o tempo vai passando Mais eu valorizo a amizade dos meus manos Que cresceu comigo e tá comigo até hoje Que cresceu comigo e tá comigo até hoje E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas putadas E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Pra aprender que aqui se faz, se paga Partiu pra rua, acende o ar Se vai, derrete o gelo Que a tropa tá na pista cancelando o perrequeiro Já que nós tá de passagem, tudo é passageiro Olhei quem tá do lado fechado até no veneno e eu lembrei bem do passado Quantos ferimentos que hoje já foram curados Quantos verdadeiros que se mostraram ser falsos Quantos perrequeiro que entrou no meu caminho com a bondade do divino me mantive fortificado Com os pés no chão, sei que o valor mesmo não se encontra no cifrão Sei que o amor pode salvar um coração Sei que a cada dez um só que quer te ver firmão E minha mãe diz vigi Quem que tá do seu lado? Quem te dá um abraço nessa correria Vai trombar vários falso Pula no seu barco ou meu filho vigi Quem que tá do seu lado? Quem te dá um abraço nessa correria Vai trombar vários falso Pula no seu barco ou meu filho vigi Tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas putada E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Pra aprender que aqui se faz, se paga Eu demorei pra aprender e tudo é o que parece As decepções só vem de quem você conhece Inimigos não decepcionam, mas é certo Falsidade é mato, só ensola o fértil cresce Lembro de você sempre dizendo não vai dar Melhor cê nem tentar, cê nunca vai chegar lá Me abandonou na luta e agora quer colar Também me bajular, melhor se atentar Só as atitudes que te colocaram a prova Com nóis nunca mais cê cola Solidão fazendo parte da sua história Personalidade não se compra nem por peixe nem por onça Deus tá vendo toda a sua trajetória Fragmentado, um inimigo disfarçado de aliado Mais um discípulo de Judas, outro falhou Não tenho medo porque com Jesus não caiu Fragmentado, um inimigo disfarçado de aliado Mais um discípulo de Judas, outro falhou Não tenho medo porque com Jesus não caiu O falso amigo, que na nossa frente ele se faz de bom menino Lobo em pele de cordeiro, obra do inimigo Tu vai ser cobrado, nada vai passar batido Não sou eu que falo, é a palavra de Jesus É que eu tirei essa porra da lama Posso amigo das antigas me ver hoje até se espanta Quer apertar minha mão, atitude que não engana Tô prendido e protegido contra todos esses pilantra Tanto que eu falei que eu tentei te mostrar Talvez eu falhei em querer te ajudar Às vezes me pergunto como não pude enxergar Que só queria um pezinho pra poder me apunhalar E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas mudadas E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Pra aprender que aqui se faz, se paga No pique de SP, tá ligado? É o DJ P, é o DJ G, falou Tá com vontade de colar E aí DJ G, é o GM, é o GM, o beat Salve! Um forte abraço, sincero e leal Pros maloqueiro ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada viro meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido e tacar, os mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no porto Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias, tirei do baú Da leste, uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai É comemoração, nós vai ter que estourar champanhe E lembrar, não quer demais De soltar balão, brincar de polícia Ladrão, fogueira e rodar pião Ó tempo de moleque Salve gordão, me deu fogo, MC Lipe E hoje eu sou esse Lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava velho me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar um águima na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Eu protejo meus quebrada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafote só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthiano Não treme na base Nós é mesmo a fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei o levante, mas nós fãs tô demais Descalço no campinho, já bebi água da bica Que tempo bom, hein? Pena que não volta mais Malanqueiragem, JB, sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul É nóis que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus, seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O pote do Jardim Peri, logo ali No Boi Maiada é vários parceiro por lá Paco de um samba, lá pelo Vila Maria Com funk no Elisa, bota a tag é pra Osná Giro no Morro do Fontanes, várias top Faciando Zona Norte, destacando a localização Para as bebelas, outras dela disputando Pra ver que aqui vem cá por em cima do navão É só malandro bom, futuro aos menores Assim, spot de outro roxão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir, melhor no nosso canal Independente de onde for Salve pra todas as quebradas E aí, pali A mim eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora, mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é Fendes e nós criamos Querem em contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da várzea Os menores são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Carrequitando, carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Clive é alerte, alô papaiá Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou, mano É o GM, o beat E placar no mais um E placar no mais um Mas pra falar a verdade Tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Eu crio coisa na própria cabeça Amargo a relação De tanto falar, vou virar, me fez Sair de casa só com a roupa do compo Pode ficar em paz que jamais eu te dou o troco Autocontrole, motivação, isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado e fico nojo Meio e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Pode chorar, implorar, fogo as mágoas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também Quem quer entrar pra minha família Vai não vai não Tu vai não Tu vai não Yeah Eu e trezento das novas jogadas O três, dois, cinco vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento das novas jogadas O três, dois, cinco vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada A nossa história é tão boa que teve vários finais Aliás, não sei quanto tempo mais Tenho o que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem Eu que não vou ser o cem por cento Pra cinquenta de ninguém Num auge de Mercedes-Benz Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink, nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei algo mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço Pra não transar na minha piscina Desce os desejos fluindo na flor da pele Os meus rios me faz da volta por cima Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Mas só de dias tem mais vinte piranha Oito jet rodeado em volta da minha lancha Sabe a rocaria, cês não acompanha Troca um papo, calma a vida, dinheiro te chama Chama pra onde nós se encontra Ele é velho e garota, nós é rei em angra Sabe que hoje o papai que banca Se aprende com o magnato sabe a liderança E agora eu tô seguindo minha vida Feliz eu tô não é mais sofrido Eu vou que vou na adrenalina Acelero o robô A mil trezentas grita A chapa esquenta o estribo rala As piranha chama do nada na madrugada Eu tô na onda, na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez Eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você Mas é tudo mentira Juro que tentei te amar Mas eu fui infiel E a tentação desse mundão Fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada Que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada Mas cê volta Me vê roncando muito longe Só te trazer você Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tentou tá gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo puta do lado do homem Meu bonde é liso e te come só Cê sabe né Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha? Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, não vai não, não vai não, yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha? Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, não vai não, não vai não, yeah Aê, DJ vilão Original, tá? Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o teoria Eu lembro bem das antigas Como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia Fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar mais tinha Epecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Vejo os parceiro roncando De parte do ano Vídeo lacrado com o sol espancando Toca do Kevin, eu lembro do meu mano Breno Gerson Tava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou tudo o meu cotidiano O mal do homem Marulado, nós sempre tá Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churras na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Por fazer minha oração Mal por terra cairá Breno Mesmo aí de cima eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós tristes, então solta aí Marulado, nós sempre tá Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida, querendo desapegar Eu parti pra corrida, vi minha vida melhorar E botamos os dedos, saber quem é de verdade Foi de mentira, eu nem colo Vivendo a vida, como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho, tô cheio de nave Carro tem jet, tem moto Veio meu irmão pilotando uma maquilari Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso A maldade tá no ar Guardo tudo na memória Única coisa que eu vou levar Sei que tudo uma hora acaba O tempo não vai voltar Carro ladrão, nós sempre tá Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pros leal, um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles vi o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro Muito fácil O legal que fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proquesia e companhia Lancei uma nave e o invejoso pulou alto Falador fala, 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 fala Um ataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem pra torçar até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada Agora nós faz assim Faz um mês em festa Nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville Viva a vida no mar Hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí Pros que só sabem beijar Eles rezam pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí Pros que só sabem beijar Eles rezam pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Marulado Nós sempre tá Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não parar de percar Pente marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike Virar mil e cem E se hoje nós venceu É porque a gente merece Conquistei o que é meu Humildade prevalece Muito obrigado meu Deus Olha onde nós chegou Obrigado minha véia Em aqui sempre me apoio Recordações Na mente do maloqueiro Vitória na guerra Fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado Faço de Deus meu espelho A cada conquista Ajoelho agradeço Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike Virar mil e cem Maruladão nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de percar Pente marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais um mês Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça Já que é só uma vez que se vive Cena de cinema Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De 100 e 200 É o que nós gasta E pra quem patrocina Ela senta firme Cena de cinema Bate os copos Vem das garrafas Esquece os problemas Pela madrugada Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Turma nosso próprio mais do que qualquer pessoa É o maior ato de inteligência Quem prioriza a própria felicidade Não perde tempo com tristeza Quem prioriza a própria alegria Nunca vai ter nada que entristeça Pra ser feliz é preciso ter coragem De passar por cima dos problemas Amor Tô preferindo ter por mim Rancor Juro não guardo de ninguém Licor O uísque, siroque e gin Tem pra brindar junto com a de 100 Não sei quando que será o meu fim Só sei que aqui só se vive uma vez Então Me acorda antes de partir É viver como eu me senti bem Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De 100 e 200 É o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme Nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugada Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Enquanto eu não encontro a minha outra metade Vou ficar jogado nos bailes da cidade Rodeado dela sugando minha energia Pra zerar meu sentimento e não ter mais saudade Frio nós segue poucas emplacando no mundo Fudendo aquelas que também não tem compaixão Sexy ela fica alimentando minha vaidade Eu tenho mil de maldade zero de emoção No carona da naveira Fica seduzindo parece uma feiticeira Resgatei ela de uma balada em Moema Pra fumar neve comigo do outro lado da fronteira Não me queira bem não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Não me queira bem não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De 100 e 200 É o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme e nós bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive A chuva cai lá fora Que frio o tempo passa Ela sem me responder Eu longe de casa Prefiro ficar fora Das minhas evoada Mas ela não deu valor Pra mim não vale nada É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos Cê rasgou meu coração Só gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas loura atrás Então traz a Jack ou a White Fuma um becker É mó viagem Punk exalando na base Minha vida é hard As frutas chegam mais tarde Vivo numa sacanagem Dez carro na minha garagem Eu passei de fase Na noite paulista Tem várias bandida Conta quem se arrisca Tô vivendo a vida Te chavando na pista Droga e bebida Nós é cachorro Afortunado, baby Me localiza Casei com a putaria A culpa não é minha Você não me queria Não vem pagar de vida As nossas fotos Cê rasgou no lixo Cê jogou as flor Meu coração Você quebrou Não vem pagar de amor É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos Cê rasgou meu coração Gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas louradas Mete macha Faz dinheiro Não me alcança Mas avança Black chave Verdadeiro Ela entra na dança Dá uma vida mansa Quer ter minha herança Mas nem sou herdeiro A vida passa Não piscar de águas Fica distante Eu nem te enxergo Mas sei Que água não vai misturar com o ar Se arrancou o ar Pra mim tanto faz Não perco o tempo Não perco a paz De uma cota que eu não olho pra trás Curando as mágoas Faz bebê do trecho Medicina 100% eficaz Não perco o tempo Não perco a paz De uma cota que eu não olho pra trás Curando as mágoas Faz bebê do trecho Medicina 100% eficaz Amor Eu te quis Cê negou As nossas fotos Cê rasgou meu coração Gelou Amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e dois por atrás A churaca eu tô no trecho Me jogou no mundo Bebê já sabe o desfecho Você em coração Pelas ruas de sampa Na meca Teta aberta Fumaçado Ai cês olha Eu tento esquecer a cretina Pela pista Até te liguei Mas você recusou Coloquei um ponto final Na sua estiração Acho que eu não sirvo Pra esse tal de amor Fiz de tudo E não teve consideração Voltei pra putaria mesmo Quero nem saber Pra cicatriz As feridas do meu coração Solteiro Sozinho Não é um com mais dez Bebê Me acompanha no dia a dia Em qualquer pinhão Voltei pra putaria mesmo Quero nem saber Pra cicatriz As feridas do meu coração Solteiro Sozinho Não é um com mais dez Bebê Me acompanha no dia a dia Em qualquer pinhão Em amor Eu te quis Cê negou As nossas fotos Cê rasgou meu coração Gelou Em amor Eu não vou correr atrás Uma no banco Carona e duas loura Atrás Discussões alheias Não levam a nada A reciprocidade Traz mais a garrafa Apelitei a piranha Com o nome de uma fruta Pensativa me esperando Toda sem minua Disso pra E no meu ouvido Pode ser minha Mas entenda Minha vida é maluca São correrias Correrias Tô pela maduca Vai me trombar De lamborgueira Acompanhado Duas putas E qual que é? Qual vai ser? Diz o plano arre-bebê Vou convocar o time certo Faz ideia florescer Tá bacana Atrás o ice Fica pampa Legalize Queimando todos os problemas Em vez de tentar Eu só soube um morrão Pra foder comigo Nunca que ela entrou Dentro de um carro Bebê Não se assustaram Não Pior que é outro nível Hoje cê tá com o chefe Do chefe de todos E ela sobe um morrão Pra foder comigo Nunca que ela entrou Dentro de um carro Bebê Não se assustaram Não Pior que é outro nível Hoje cê tá com o chefe Do chefe de todos Ei amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos Cê rasgou Meu coração gelou Ei amor Eu não vou correr atrás Uma no banco, carona E duas louradas É amor Eu te quis, cê negou A dor É o cote Meu coração gelou Então pega visita Eu não vou correr atrás Elas querem o Caio Paz Eita na vibe Essa pirenha já fica sabendo que hoje faz esse massagem Cola comigo cê sabe que eu posso te dar muito mais do que hype Fica na onda Depois que eu fui pra Europa não fumo mais dry Só fumo ice 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 Baby Toma Louis Vuitton Tá sem calcinha no banco marrom Fuma essa planta mas não esmaja porque essa brisa trouxe de Milão Eu já sei o que ela tá querendo Eu já sei o que ela tá querendo E ver a X5 grita Motor e sal Eu sou carbo no Ela canibista Dá a buceta pra querer artista Se a blanqueria virou recordista Taca no dinheiro de capitalista Gata cê sabe Sou maloqueiro de saltas Cê tá vendo essas naves O bonde que ele agora pode ter Já fui pisado, já fui humilhado Mas é que hoje mostro diferente É que eles me chamaram de nada Mas esqueceram que nada é pra sempre E quem não conhece Esse moleque chama a atenção de todos Nós não se intimida com nada Porque nós é filho do dono do mundo Essa é a vibe Essa pirenha já fica sabendo que hoje faz esse massagem Cola comigo cê sabe Que eu posso te dar muito mais do que hype Fica na onda Depois que eu fui pra Europa não fumo mais dry Oh Ela fala o pré dela que é o pai que é o hype GH liga no skype Bevejo chuva de like Sai Cê porva porza no Nike Padrão Mike Tyson é só jab na minhas punchline Ela vem batendo a bunda E o Caio Passos no beat espancando o volume do grave Ela quer ser o que não dá pra ser Vou te levar só se ninguém vê Lá pra mansão da tropa do P Lá pra mansão da tropa do GH Cê não vai querer sair de lá nem só pra ver 24 horas fechado no quarto Fodendo você Beijando você Two one two young é o aroma pra tu Nós troca tiro pra valer Passa o radinho que eu já falo Muvuco GH disse que hoje tem baile Ela é uma gata é a mais linda Traça trincando hi-fi Brinda Essa eu gravei de freestyle É que o dela é a mais da relíquia do pai O dia Tá na vibe Essa piranha já fica sabendo que hoje vai ser se massagem Cola comigo cê sabe que eu posso te dar muito mais do que hype Fica na onda Depois que eu fui pra Europa não fumo mais dry Só fumo ice Tá na vibe Tá na vibe Essa piranha já fica sabendo que hoje vai ser se massagem Cola comigo cê sabe que eu posso te dar muito mais do que hype Fica na onda Depois que eu fui pra Europa não fumo mais dry Só fumo ice Fica na onda Ela é que é o Caio Bass 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 É o GM no beat E placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é a nois aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Hamburguini, Urus, Pachatura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só a gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de um Se é povo e um faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbá Dormi pequeno Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente Filho do criado Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro A vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos Vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada Mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça Te amo de verdade É tão novinho e nem sabe Que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Yeah Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista Que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro Sou menino do morro Que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebra Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebra Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Mas a mansão pode poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordão zão de ouro Presta de viver então lancei o Auros Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode cê estava com a dela pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples Nas ideias claro que está ali igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bat Absurdo favelado Quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela nada pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não peça e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei e ex-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A rua ensina pra ser líder com ela lidei Tempos difícil vem e vai mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível Pra vencer foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe Que é pé ou de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida é o leão Puro de coração Que não fechou no sofrimento É tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido Caminhei no vale Eu conheci o lado ruim bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada Pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador Da panela vazia Já chorei Embaixo do chuveiro De água fria Empreendedor Desde moleque Com nó na garganta Negocinhando nosso almoço Pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé Sem minha coragem Nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Lamborghini Ouro São cadeira Já sobe a ladeira devagar Eu Wesley Tamo de parte Lângua azul De Oakley Só Juju Um brinde Um brinde a vida Que foi sofrida Foi varacita Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem o porque mereci Mãe Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas ta paga Te presente uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo O Favelado hoje ta da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou problema é seu Passo dinheiro Girando de giro na cap Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder quanto eles falam Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade em quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de cor A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wes alemão Liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McCloud Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Uruso a Ferrari Pra quem não era nada hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer ficar Vivi Olhando pro nada Olha essa vista da sacada Convivi com pouco Mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrado 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 Hoje todo Minha vida É o painel da vitória Urusuracã Praia de Angra Que é particular Sonha no sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia mesmo é um novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM O beat E pra cama Azul Amém Que Maria Tinha que ser o senhoria De maloca pesado Desbaratinado De cantoneira Jovem focado Agumona na milha Meu jet na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a Se embaçando na vida da bebê Liga agora Mas nunca dá atenção Dão gatona Não tem moral por ser Passa a mão supa com família educa Me chama de filha da Só quem marcha pra cima Nós tá nas pistola Oca maluca não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato Fazendo aquela conexão Tipo Zay Maresia Olha o que tá tendo Quem diria irmão E quem é tá ligado Chega o salto Mesmo afintos Que é mesma sintonia Pessoa do jeito que eu sempre vi Mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto Vai tem que orar pra dar certo Vai tem que praticar sempre o correto Tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado Desbaratinado De cantoneira Jovem focado Agumona na milha Meu jet na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a Se embaçando na vida da bebê Liga agora Mas nunca dá atenção Dão gatona Não tem moral por ser De maloca pesado Desbaratinado De cantoneira Jovem focado Agumona na O manjet na E aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a Se embaçando na vida da bebê Liga agora Mas nunca dá atenção Tão gatona Tão gatona Não tem moral por ser Tinha que ser ele mesmo né? De maloca pesado Desbaratinado De cantoneira Jovem focado Agumona na milha Meu jet na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a Se embaçando na vida da bebê Liga agora Mas nunca dá atenção Dão gatona Não tem moral por ser Passa a mão Supa com o família Educa Me chama de filha da Só quem marcha pra cima Nós tá nas pistas Tô louca Maluca não confunda Tranquilo e jogado No meio do mato Fazendo aquela conexão Tipo Zay Maresia Olha o que tá tendo Quem diria que não E quem é Tá ligado Chega o salto Mesmo afintos Que é mesmo a sintonia Despeçoado Do jeito que eu sempre vi Mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto Vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto Tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado Desbaratinado De cantoneira Jovem focado Agomona na milha Mangete na pista Aquele sentimento acelerado Tá sumindo o balão de foco A S Embaçando na vida da bebê Liga agora Mas nunca dá atenção Tão gatona Não tem moral por ser De maloca pesado Desbaratinado De cantoneira Jovem focado Uma gomona Mangete na pista E aquele sentimento acelerado Assumindo o balão de foco A S Embaçando na vida da bebê Liga agora Mas nunca dá atenção Tão gatona Não tem moral por ser Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o Joria DJ Aladim O Gênio dos Beat Ela não valorizava mano Eu tive que mandar macha Tô perdido jogado no mundo gato Eu quero ver cê me achar Ocupando seu lado na cama Tem outra mentindo que ama Todo dia novidade Lucrando e pensando Quantas puta eu quero comprar Na sola do pé Que a vagabundagem guardou Todo o sentimento do meu coração Foi tanto tempo perdido Foi tanto tempo perdido Parece que nem teve conexão Se ficar sabendo algo de mim por aí Finge que nem ouviu Finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão Cas bebê do bondão Cas bebê do bondão Finge que nem ouviu Existe que finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão Cas bebê do bondão Finge que nem ouviu Existe que finge que ninguém viu Eu na solidão Novamente nós dois deu errado, batemos na tese Mas não muda o fato que nós tentou Nosso instante tinha algumas fotos Infelizmente tudo que restou Não guarde mágoas no seu coração, baby Porque eu já te tratei igual dele A sua memória deixou o limite Que eu não vou voltar E agora vai me vir passando Caspira se controla Faça o que eu quiser que a vida ganhe Na rola vai me ver de jet ou de lanche Desfruta da vida, mas dessa forma troca o avanço Jogadão com as bebidas do bondão Finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu na solidão Jogadão com as bebidas do bondão Finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu na solidão Diretamente é Gestalt, love, fuck DJ Aladdin O gênio dos bitch E o que ela faz é dopamina Nessa aí felina Porque eu trouxe tudo puro pra na caburá E na matina Amor Uma louca de quebrada Mente perto eu vou atacar Porque ela gosta e não tem do que reclamar Umas ideias bem da hora Uma dose de iodipá Na brisa dela vem da noite amanhecer O dia anoitecer O pôr do sol querendo ver Do jeito que eu te pego É só botada Ela tá vando Se me casa é sua casa A melodia desse som passa na caixa Pura sincrone Nós ensina Nós não param Bate na janela Efeito das águas claras Já diz o ditado Me ajuda quem não atrapalha Igual neblina Nós no meio dessa fumagem Entendeu quebrada Oh 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 Vida Cê tá gostando Essa aqui é a minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh 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 Ô vida Cê tá gostando Essa aqui é a minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Se ela gosta, ela se envolve com os quebrada Pra usufruir de outras caminhadas Ela mente mexe, joga, ela quer graça De um dia a nós tá nessa vida cara Mandando macha desse lado, nós puxar pra lá Desce as garrafas, põe na mesa, tá formado o fervo Juju não faz uns pano novo que é pra embaçar De um dia a nós sonhou passar na quebra desse jeito Grana traz fama, progresso, traz sucesso Nós de nave, o semblante da inveja muda Nós na labuta, lutam contra o regresso E ela se envolve sem saber porra nenhuma Quer fumar da minha planta, quer beber da minha dose Desfilar na minha caranga Passa a noite pelos baile, derrubando os camarotes Viver vida de bacana Oh, vida, cê tá gostando, essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Oh, ouvida, cê tá gostando, essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Gosta de fama Gosta de transar na cama da casa do Drak Ela ligou, não esqueceu, eu sei que ama Essa loirinha quer tá comigo Ela quer foto, ter contato vitalício, não me engana Sem tempo pra me falar de amor Tô nos progressos, focadão nas minhas conquistas Se a bagunça ultimamente me chamou Eu não neguei, eu trabalhei, eu mereço ter essa vida Mas não esqueça que o tempo é passageiro Viva de momento pra satisfazer a carne Que o coração e a alma do maloqueiro Priorizando o trapo antes que meu sucesso passe E ela se amarra quando vê esse meu Jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house E ela se amarra quando vê esse meu Jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house Sem tempo de estourar triste Já tô no limite, eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E o tropião não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa de 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Fez eu querer comprar sua passagem de ida Vendo essa sorte acaba com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas Tenho que confessar algo que tava aqui guardado Em forma de canção vou resumir meu sentimento Eu sinto algo forte por alguém lá do passado Alguém que até hoje mora no meu pensamento Você é uma pessoa que marcou a minha vida Tão bom te dê de novo, garota, tu me completa Aliança de ouro no dedo da minha bandida Uma cena de amor tipo aquela de novela Ninguém pode apagar Aquilo que Deus escreveu Uma história de amor Eu e você, você e eu Ela é tão linda Se for parar pra reparar cada detalhe da sua beleza Minha bandida Esse castelo que eu construí na vida É pra você minha princesa Ela parece a bela donzela Tão gostosa garota esbelta Jogou o vestido da cinderela Com roupa as cara parece que até tá na passarela Ô vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Ô convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas Ô vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Ô convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis A 780 na madruga visualiza a roupa Está que passou na sua rua, os menor feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta estática, abre o teto É de um tempo que nós chega e se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Odila com gravidamente desanada Jogando um jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, se lá na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma chuta nas casas lotada Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Vou te ver nós no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo eu tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Torinona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera Meio da madruga, os menorzão de pega-pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela Vi quem disse cê no Eric Que a vida não parou pra me mandar em casa Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Que a vida é sofrida eu sei Não vi, vi, vi Mas sei que na virada do sol A noite cai, nós vai pra pista Fazer dinheiro Quem dera sempre fosse assim E o palco vira um verdadeiro banco de sonho Mudança de plano pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto que não é mais o dinheiro Liberdade pra minha alma Que ela vem na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faço questão Que esse jeito maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar num vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje minha nave que voa Cê sabe que a macho E vou é sexta-feira De pato bonito Apreciando a pouquidade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida sofrida Cansei de ser pobre coitado E vejo no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo o roteiro da caminhada Não passava de um sonho pra mim Não vou mentir que um dia me imaginei Eu na quebrada tocando o ato Só de passar de giro incomodei Paros pra agora o seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono do lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E domingão nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Eu reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Mas foi um processo pra chegar aqui E muita pedra pra poder quebrar E quem veio hoje uma louqueira Não imagina o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança Minhas orações teve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança Minhas orações teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar, se atropelar, se correr Cê tomar multa é que o bagulho é louco Pro lado de cá Se eu te contar cê não acredita Eu pergunto quem tava lá Qual que foi? Zé Povim brisou na minha pessoa Lembra de nós quando era sonho Tá na fase boa Vida mudou, mas não mudei Se comemos o pivete Só que de nave assombrando Na terra da garoa E no fio da navalha O moleque não falha Eu só aceito a falha Na minha sobrancelha Que me deixa break E um brinde às caminhadas Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sem te dar progresso É de apospeco Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sem te dar progresso É de apospeco Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Alô, alô, maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo E na quebrada tá mó lua E eu de lá Qual que é o peão de hoje? Já liga o gem E traz minha dose Faz o favor E aí meu bom Cola na grade É Qual é o peão? Sem novidade Pois é Escolhe o foguete Tá na garagem Aquela grana Eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria Se nós tivesse parado Olha os pretinhos Hoje fede a ouro Só que hoje em dia Não é falsificado Olha os flash Parei na adega Pra tomar dose Vários falou Olha o traje do trutra Os falou mal E mal me conhece Que eu já moro na quebrada E sou cria de rua Na labuta Dentro do meio Se serviu a carapuça Tô de quebra Tocando a bichuda A 180 com a cavala Na garupa Dois botão Duas corda pra fora Dois copão Duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus eu digo amém E agradeço Deixa Deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja Perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Se você quer ver DJ WN E aí DJ Gem Que a mão tá aqui na faixa E a mãozinha lá E a mãozinha lá Vai pra o linda capital E elas com o pé na areia No bairro de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boição de camarão E iguarias E o toque de limão Taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um Pra mesmo sem ter brocha E seu cansado jet E vou sacar na lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau por favor O fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Em plena sexta-feira Paulinho me ligou Não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo Sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas No pedal da panameira Eu fui convocado E os bigode vai tá lá Me deu uma dose de roia salu Pra combinar com a lente da juju Dourado Os cordão no pescoço Me deixar mais ricoso Bigode grosso e favelado Chutando areia E eu vou descalço Olha a sereio bronzeado É, essa escolha a dedo Morena verdadeira Do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens Me resta dos olhos claros E se tiver solteiro Eu chamo ela pra sair Monta na garupa Garupa do Jetsky Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra lançar Quarenta grau Só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa Cai fora limão Mil motivos Pra sorrir E nada Pai chorar As lágrimas salgadas Que caiu no mar E as ondas Se elevando Tudo que passou Olha a maré A tanto tamanho Da morena Corpo brasileiro Rebolado Sensual Nunca imaginei Fora Do normal Menina Linda Mas que abra Prima E que monalisa Maravilha Maravilha Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta lá vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prota A sereia sambando pro pirata Capizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Feijo buca na mesa E no repertório é a de popular Se nós tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos te pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Que é o mando aqui na Foz DJ Aladim O gênio dos beat Bom dia pra nós Abra a janela e o clima é de domingo Na hora de tiro do plástico Meu esportivo Na cidade jogo Que dá sorte Piteira de vida Não tenho tempo Pra ficar triste Eu sempre me divino Que o meu coração partiu em dois pedaços Um lado pra esputar e outro pra carro caro Vou fazer o que? Sou diferenciado Não tenho mais tempo pra ficar desocupado Lembro daquela noite Cê tentando ouvir se despedir Mas toda vez que me olhava Cê só prolongava esse nosso fim Para de estourar xandão Pra tentar vir mudar o clima por aqui Sei que só felicidade Esse olhar sincero se resume a mim Olha pra minha cara Rico, bem novo Ver se eu quero ter namorada Ronco e me divirto Gasto dinheiro e tenho várias Para de graça Nessa ideia de vir disputar Não tenho motivo dessa briga Se minha land tem mais sete lugar Ela se mora, se sente meu cheiro Fragança, cara, te bato saudade Lembra daquela foto no espelho Memórias fortes foram eternizadas Ela sonha comigo Vai pras baladas pra tentar distrair Mas quando deita na cama Meu rosto na mente não te deixa dormir Eu sigo pleno, calmo sempre Semblante fechado Minha defesa é Deus e eu mesmo De acasão cromado Segunda, segunda Mas sexta sempre tô culpado A novinha que eu gosto muito Brota no barraco Se surpreendeu que o barraco Virou a pena análise Se surpreendeu Mente de rico e a cara de tralho Fiz uma tata Se apaixonou na pele Foi lançado E ao vivo E corizo uma história Bem melodramática Onde é pra nós? Abra a janela e o clima é de domingo Na garagem Tiro do plástico Meu esportivo Na cidade jogo Que dá sorte Piteira de vidro Não tenho tempo Pra ficar triste Eu sempre me divirto Diretamente Restante Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta Nós não vale nada Em Goiânia Eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração Hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor Quando o avião ligado Minha ex guarda Me perdi por esses lados E hoje eu vou Que vou te quebrar bem destacado No meu camarote Só vai encostar os machigados Olha que brisa De como até a paniquete Ela vai mamando Até capitólio Dentro do corvete Me surpreende Ela manja bem pagando o rumbo Shhh Deixa quieta Para a troca Essas né É Oi Ela chora Implora Pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira Andar no jet 325 Tem que ter a bunda Marque o ego Pra sair comigo Oi Tem que ter a bunda Marque o ego Mara os milhão Na minha conta Eu não sei bem o que gasto Mas eu sei bem o que faturo Vou ser finito Escolacho Mentilo Só ideia Boa Pá Nunca esquenta a cabeça Carta branca Em qualquer lugar Todos me respeitam E o cruzeiro Do Neymar Dezento Aí eu vou Quem é que vai postar Comigo Então faz o favor De não roubar brisa Quando eu tiver a todo Vapor Correndo as gostosas E tá ligado Lucão de licor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Eu posso até falar Que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta Nós não vale nada Em Goiânia Eu sei que tem varas gostosas Acalma o coração Hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós Então avisa Que a roncaria hoje Vai ser nível harde Vou botar duas por cento E chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro Por cento da fama Nunca tinha visto valor No diamante da lama Se quer saber qual o destino Final de semana Vou tá perdido Em garota No encontro das lojas Mas nas antigas Ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa Vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe Qual é o procedimento Sem amor Sem sentimentos Sem amor Mas nunca sem dinheiro Pouca idade E muito vento E só pra começar Nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalcada, turou, surto Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das postes Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Bota o Tigre pra rufar E nem parece Liga na marina, desce o jet Dos menores nós é os carro-chefe Perguntar pra elas Quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo Conquistando tudo Na boca de quem não presta Não vira outra fica Cês pode até falar mal Mas no fundo admira Lanchado de 70 pés Odiado de mim Cê pra falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem Do tempo que passou Não tenho mais contato Adato com seu nome Cubri com palhaço Saí da quebrada Mudei de interesse Que o beconde eu morava Guardava momentos De nós dois E se não fosse os truta Várias madrugas E 43 doses do licor de veneno Quase que o barca funda Filha da... Não esquece que a vingança Igual a ouro e no enferruja Pra quem falou que chumbo Trocado não tem Pega a garrafa azul Joga blue Por cima da cicatriz E se fumar um kank Vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africate ruim Lembranças são passadas E anda como o vento Três meses solteiro Um homem mais feliz Virei cachorro louco Então mastigo mesmo Passo de peito e grito Tá em bebê Olha o neguinho Tirando onda Quem tá dormindo Que paga a conta Enquanto isso Eu maloqueiro Vou pro litoral Banquete de pirata É piranha com sal Nós tá tirando onda Sem gastar um real A fama atrás de brinde A vida é surreal Essas maloca de samba É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Diretamente é Restante love back DJ Aladdin O gênio dos beat Meu carro estacionado O beck perfuma o ar Eu espero do lado De fora da sua casa Quando abriu a porta Venho na minha direção Exalo a lua na máquina Da boa eu só tiro um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da Diochi Esse quem tem é só eu e nem vai Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck Tem praia, tem rir Me diga onde tu quer ir Ela me pede pra passar na negra Pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da Porsche Black Descendo na Serra de Campos do Jordão As vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegada Promessa de amor Mente olhando no meu olho Não sei se eu acredito ou se me finge de burro Ela sempre aparece e desaparece do nada da minha vida Deitada na minha cama ela faz de pijama É a minha camisa do Corinthians O que passa na sua mente Talvez nunca saberei O gosto amargo do fel Também nunca experimentei Seu gosto é doce igual o meu Com você me sinto aí Quando eu te coloquei Confesso que sou um fervor Baby, nossos corp tá em chama Sussurra que amaba Platina em sabor de cereja Matam sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balança Sua bunda balança Sua bunda balança valvesaiser balanza Baby, nossos corp tá em chama Sussurra que amaba Platina em sabor de cereja Matam sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balançaiser Só vou dar balança Só vou dar balança, balança, balança De CGM De não sabem quem é De não sabem quem é Esse foi inconfundível Sem desculpa, sem migra Porque quem sabe faz dar vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé Sou assunto desenvolvido Sim, novinho, porém vivido Sem balança, sem mané Nós reconhece no sorriso Saco, merda, eu me misturo Com qualquer conto no dedo Meus amigos pra dizer quem você É só olhar quem anda contigo Tô de meca fumê Varante, marrento, atraindo os paquete Alô, grana, eu tô dentro Não faz acontecer Já é pouquinho, tô nem vendo Um dia, já é povinho Já é pouquinho, segue sendo E se eu faltar, sei não crer Mas hilário, tá sendo prazeroso de ver Os dentão me entendendo Quatro, aí eu vou dizer que foi dote Eu entendo Deve mesmo doer Se não gostam, lamento Tô de meca fumê E aí, gente? Um forte abraço Meus gostos tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entenderam que nós tamo A lanche é diversão Às vezes deixa até jogar Vai de sete portes Descendo pra Capitólio Meteoro não Portes com os poucos Causando alucinação Mansão de três andar Piscina, bordo infinita Café da manhã na cama Nós sabe viver a vida Pega o jet ski Bota poço pra na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam e grito Que é novo Pintra Nós é o rei do pico Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera sentado e faz favor Só não venda carteirada Se não quer outras que é Quem ainda vende graça Pega o jet ski Bota poço pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam e grito Que é novo Pintra Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Elas jogando Seguem brisando Na minha velha Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota de uma bala reclamar pra quê? Focado no progresso Fique cabuloso Beira da praia E nós tomo em quadro de novo O salve na maloca do outro lado Logo logo nós se tromba E meu aliado 40 agora é pesado O salve na mídia Tá ligado, baby? Quer vapor? Geme no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Geme no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Nós erros frente, orqueça na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quer falar mal no cara, a cara vira moça Terro dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família bem agora, a meta é reboar Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nós embica na vitrine, nós equipa choveu piranha Pela jipa, nós uísque de preferência bucana Da vida nada se leve um pouco a job, usa fama Ela gosta do papai, que ela sabe que o papai banca Pega a lancha e bota pra sofar na água Cê nunca vai viver andando sem ciriconado E se quiser eu pago, manda o pix pra safada Em cima dos jets que ela está dançando pela O GM te chamo pra dançar Estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te chamo pra dançar Estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Vem, crívio, vem Namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o M-Fig Hoje eu sei que tá lá, longe do mal olhar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tua lava ontem na beira do mar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tua lava ontem na beira do mar Esse ano, nós vai no pique praiano Desça não, desça o papai S1000 na carreta da Panameraia Gay safrugando Gordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé, estilo 011 Bate e volta lá na 013 Parasca a história natural de bronze E chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o icecrank, gelo, bafo E a Juliette é o colírio da Ju Jet, pra bater na ilha Trasa de umas milhas Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Jet, pra bater na ilha Trasa de umas milhas Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Curtido mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecido no conteúdo com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou no mar Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Ele me liga Ele me liga Ele me liga Mas eu não atendi Eu não Eu não atendi Oh, não Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh, não Oh, não Eu não atendi Ele me liga Mas eu não atendi Oh, não Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Nós pula Nós pula nas ondas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Cê não tava aqui Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir Ela promete Junta todas a sua amiga E pula de bolo Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vive do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pego jets que rebota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo modelo emicipada Elas push me acorda me sinto uma renata Pego jets que rebota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo modelo emicipada Elas push me acorda me sinto uma renata No jet ela joga o cabelo Pousa e dá um zoom nesse rum rum A lancha desceu O meu bonde chaveou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar pra tu cá me ajudou Fogando no mar Se é Guarujão ou é Cambori Gê me calar Botando as suas bandida pra entrar no clima Com a morena doida Se eu mostro um MD, amigo, vira vida Uma mina gostosa Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de novo incomoda muito mais Independente vai no corre Quem sabe tem do que acabar É a tropa do F que te deixa forte Que é litoral sua ou que é litoral norte Agora eu já juro Eu juro pra você que é seu dia de sorte É quase amiga solteira Ativo o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira É quase amiga solteira Ativo o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual se fluem se pregou Ai se eu não fosse Não corre do sol só cai tua Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PL do Melt Na bag da Louis V Sempre acompanhado Com as bebê do corpo caro Começando nessa puta Que eu sofri Pega o jet ski e bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Cê nunca vai ver meu sling sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski e bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Cê nunca vai ver meu sling sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Eu cansei de surpar na sota Hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejete lá em Garatá É que os bigode faz com o preto tigrinho que banca Ainda dobra a banca pra ver ela jogar 911 para nós sorrir Que no passado sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando na blunt E lá no bololo eu te levo pra jantar Pega o jet ski e bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o jet ski e bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Papo reto cachorro DJ Piktor Cê feta é aquele pra falar pra você não ir, tá ligado? Pra não mandar marcha, pra ficar em casa Que é o melhor se fazer Esses aí vai ter num mundão de monte parceiro Mas essas ideias diferentes, tá ligado mano? É daquele mano que fala pra você acordar cedo Daquele mano que fala pra você que o papo é de mudança de vida, tá ligado cachorro? Que tem uma caminhada de mil grau pra te ajudar Que quer te ver levantar Aí uma hora vai chegar, tá ligado cachorro? Criado no quintal de barro no mato cerrado Numa cidade onde até hoje não chega internet Cerca de quinhentas pessoas na população Sem água limpa na torneira igual cês tem no prédio Minha história vai servir pra ser motivação Menor que vendia pão e capinava mato Dobrou o joelho ajoelhado e pediu pro mestrão Senhor só me proteja que eu vou meter macho Hoje olha lá só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Papo de uma hora vai subir outra carretinha O que eu pedi foi pão e água ele deu muito mais Continua velha luta hoje plantando a paz Eu lembro a noite na madruga dentro do barraco Eu e meus mano no colchão no chão todo alagado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Menino de ouro de nome Diogo Distribuindo caminhões de superação Menino do morro sofredor do povo Que veio do pouco sonhava em ter condição Antes de ter mansão e a fone dos novos Já teve sem celular e sem ter colchão Tem até quem por mim vê no conforto Duvida que um dia dormi no chão Mas foi a fé na oração e o todo poderoso Que fez minha vida mudar e mudar de vários Quem diria um favelado de carro valioso Através de infartir alguns setapos Vim de longe pra mostrar que o poder da esperança Faz um sonho ser realizador 305 no meu vulgo Todo dia vivendo tipo aniversário Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zero Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Festa na favela Desde 2013 cês acham que tem azeite e é só buquê de flor Mas ninguém quer passar o que o sofredor passou É papo de mudança de vida Acredita que na chegada é sem espinhos eu vou Nunca tive medo do incerto acertou Por dar uma goma pra minha mãe gigante Tô aonde o tu pois trabalhei bastante E com o pensamento vejo a vida mudou Eu e meu sonho nas madrugadas Sempre dinheiro faltava Mas com a proteção de Deus Vai chegar quem for disposto Quem cedo lava o rosto E das raiz não se esqueceu Rema, remei contra a maré Ô minha Bahia eu vou voltar Com atitude, foco e fé E a carreta da vitória Criança do dia não desanimar Criança do dia nunca, nunca para de lutar A a a a a a a a-aa-aa-aa-ah Deus até... Deus até agradecer Por tudo que Deus me deu, mantive a força pra vencer Não esqueço dos que já me desmereceu Ô mãezinha, o mundo é grande que é nosso, eu vou ir buscar Acredito que chegou minha chance de fazer o jogo virar Eu já passei muita vontade, enjoei da minha X5 Eu vou voltar até a X6 e com no quesito humildade Então inveja o amiguinho, vai no corre de vocês Conheço todo mundo, mas ando sozinho Eu sempre mantive minha perna à toa Chegou minha vez da minha vida, ninguém sabe tão de posas é povinho Se eu acerto eu estoura, boa Viro fazendeiro, com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira, então traz o meu brinquedo que eu vou pro pião Se eu acerto eu estoura, boa Viro fazendeiro, com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira, então traz o meu brinquedo que eu vou pro pião Vamo lá fora mãe, que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha, nós faz chuva e champanhe Só pra comemorar nosso ensorço Tava duro e a pé, só eu e minha fé Pra poder dar multa no busão Lá no bar do tio Zé salvava no café, minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim, sobrevivi, hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim, se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundo Foi na entrega da cegonha que eu me consagrei Pra quem acha que era só uma toma pra vocês Carro do ano, já não lembro quantos eu mandei Pra me recordar da Bahia, tempo de escarceio Olhei pro céu e disse glória Fui de encontro com a minha vitória Hoje as naves nós decolam Sou zero e não é de agora Nas bandas da Bahia, onde tudo come o sul Eu inocente ainda nem pensava em voar Só menos e que a vida fojou através da dor E as engrenagens pouco a pouco veio a se engaçar Passa a vontade, mas a fome açoitou minha vizinha O gás acabou, fogueira foi a solução E minha véia, partilhar o pouco que nós tinha Me ensinaram que riqueza é dividir o pão Eu também vi abraços e tapar nas costas Propostas indecentes pra uns irrecusáveis Não me inseri nesse mundo que devasta E transforma minha gente em soldados descartáveis Cada quarto corre, né? Segue o livre-arbítrio, uns matou, mói É todo dia isso Já me vi de pó e juntando os prejuízo Se tá ruim, meu bom, recorre a Jesus Cristo Que mesmo sendo pecador, ele me amou Minha, minha, má, você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer, um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz, tá na tua dor Sei que pra alguns riquezas é grana, não posso julgar Tô na cautela, ouro e fama não vão me arrastar Não sou exemplo, vejo vários e me se espelhar Ou seja, se eu errar um monte vai me acompanhar Que mesmo sendo pecador, ele me amou Minha, minha, má, você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer, um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz, tá na tua dor Sou grata a Deus por toda essa jornada Sei que os fãs permanecem em pé As orações da minha mãe lá em casa Podificou e aumentou minha pé No começo ninguém me dava nada Pensaram que eu ia ser um zero Mas o mundo me deitou na minha quebrada Matei no peito e mostrei como é Se eu chorar é de felicidade Quando eu sofri pra alcançar o ódio Sou da Bahia, pequena cidade Onde a esperança difícil se age Hoje eu me pego, penso no passado Lembro de momentos que eternizaram Se eu tô aqui É que foi Deus que escreveu o legado Hoje é na feira Nós de bobeira Nós de bobeira Mas o mundo me tirou Nós buscamos impossível Hoje é na feira Nós de bobeira Mas o mundo me tirou Nós buscamos impossível Orei pra Deus mudar minha vida Eu lembro na minha correria O pai nunca me deixou só Me despedi chorando Falei pra minha véinha Vou deixar minha Bahia Pra te dar o mundo melhor Desde 2012 até hoje eu tô na luta E nessa minha labuta eu fiz o meu jogo virar Meu coração tem sede de vitória E quem fez parte da história Agora comigo vai poder desfrutar Sou mais um vencedor Meus dias de luta motivado pelos sonhos mais sinceros De um menino sonhador Um coração puro vale mais que diamante Meu sorriso faz eu me esquecer da dor Agradeço ao pai por hoje ter o que eu não tinha Mudança de vida em troca de alguns trocados Um sonho de infância que no meu Brasil não tinha Trouxe do estrangeiro o golfe R azulado Deus é bom comigo, me deu pão de cada dia E no país entrego a carreta de carro Sigo meu caminho e não temo mais o futuro Porque tô colhendo frutos de batalhas do passado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha 2017 DJ opinam DJ Tutaj DJ Pitotti DJ Pitotti Jacaré do pano Vi quem tava no desprezo Só me vê passando De lá pra cá tudo mudou As coisas simplificou De cavalo por aí não rouba coração Ela me chama de amor Sei que se apaixonou Uma loca tipo aí pela condição Se hoje tem baile tamo aí Cheira a chave da Mercedes E nó vai trilhando a estrada Trazendo o vento Nós lutou muito pra vencer Mesmo ruim só perecer Sumi na neblina Desparecer no tempo Deixar nóis passar Que hoje nóis tá forte Do pouco nóis vem girar Deus que foi o meu suporte Deixar nóis passar Que hoje nóis tá forte Do pouco nóis vem girar Deus que foi o meu suporte Quem me odeia eu quero vivo pra me ver vencer Fica em paz que esse ano seu áudio aumenta Quando vê o goito é um bigode na CRV Azerada, plastificada, que saque da agência É hoje é vida Seja bem-vinda Vou te mostrar um pouco da minha vivência Paz de vinda no dia Ela é burguesinha mas quer os pimenta Corrente de ouro mexeram com sandin Nós é bigode grosso, uma loca chefe Pergunta ela pra elas que que manda aqui Ela vai responder que é gelar e fim Corrente de ouro mexeram com sandin Nós é bigode grosso, uma loca chefe Pergunta ela pra elas que que manda aqui Elas vão responder que é gelar e fim E eu tava lembrando dos tempos passados Canela cinzenta e o nariz escorrendo Futebol no campo sem gramado E o dono da bola jogava primeiro E antes do ouro eu usei muita lata Lembro o Zé Povinho me desmerecendo Confiei no que o mestre falava Aquele pó demora mas vai chegar o tempo Não foi fácil Eu tive desacerto, tive acerto E agradeço por todos os momentos Desacato Foi ver o neguinho dentro da navuxa Queimando da bucha, cortando o vento Hoje ela quer jogar na cara Me fala que tá molhada Ainda vai chamar amiguinha pro evento Tá com amnésia nessa fada Eu lembro que cê me zoava e agora tá querendo Mas não vai tá tendo Hoje eu chamo amiguinha, rola festinha Bola, custeia, aproveita o momento De MD e balinha Que ela se anima Fica soltinha e pede tudo dentro Eu chamo as amiguinha Rola festinha Bola, custeia, aproveita o momento De MD e balinha Que ela se anima Fica soltinha e pede tudo dentro Felicidade pro maloca, né? Só dinheiro no bolso Eu tive que aprender pra poder alcançar Atualmente eu tô de Ralph Lauren pilotando a Volvo O ouro no pescoço e a BB pra marchar Banco de cura à vontade Fuma na planta e relaxe Toco rabane na pele Ela pede na cama Bota com vontade Bife me deixando chave Vou de pateca e o Bulgari Viver na vida de chefe Fogo no beck Fogo na party Sem preocupação com várias delas no menu Macalã no copo eu não quero tomar salô Conversei meu avô e eu fumo assando o céu azul Quer colar com os D porque nós temos nem mafo Aromatizei Dentro do carro Fumaçado e cê não vê ninguém E ela vem Pra se atracar com o maloqueiro na Mercedes Benz Copos e garropas, fogo e fumaça Rabisca no asfalto, me dando as taça Sem se iludir no sorriso da madrugada Lucrando de dia pra de noite fazer forra Jet na quebrada Tirava e cê placa Banco do carona Assine com nada Tô gastando muito porque já vivi sem nada Quem quiser que julgue nem liga e sigo de baixa Na pista é nóis de ouro e prata Pesadelo de boy, amor das faixas Bagunçando esse louco mudou De garopa em onça pintada A sereia que é meu coração Aspiram em um pedaço da vara Disca joga o meu cartão E ela se joga na água Nesse mar Nessa praia Eu sou O que navega roleta e nunca naufraga Nesse mar Nessa praia Amor Só se for com licor e com ganda Oh, 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 oh Situações, traumas e reflexões Me mostrou que o trajeto é o mesmo que trilho Deus que dá direção, sem andar na contramão Que da selva eu sou leão, tipo Siguim Vick Padrão magnífico, algo fictício Comprar tudo isso, gastar sem dó, sem perdão E rir da cara desse Zé Pobim Me tirou de lixo, mas do lixão nasci flor Comédia fudido, e sabina azul na leite É luz que impera, a luí vi na peita Meu cartão tá tipo rela, já passei veneno E hoje o doce da bebelá, que cê tá gostoso Os moleque de favela aqui Banca todo seu tipo de mimo Viajei pra Itália só jogando tigre Virada de chave pro menor, que tá lindo Belo e reluzente dentro do esporte Então pega os menino dentro da poche Atraindo os holoportes Calvou, bebê, que cê tá com o bigode Aponta com Deus, nunca com a sorte Então pega os menino dentro da poche Atraindo os holoportes Calvou, bebê, que cê tá com o bigode Aponta com Deus, nunca com a sorte Deixa a noite passar Que hoje nós tá forte Do pouco nós vem girar Deus que foi o meu suporte Deixa a noite passar Que hoje nós tá forte Do pouco nós vem girar Deus que foi o meu suporte DJ Victor Oi filho, tô passando aqui pra te desejar Positividade sempre Tá bom? Que Deus te abençoe Quero dizer pra você que nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus é na sua vida Você sabe Que você chegou até aqui Foi na permissão de Deus Tá bom? DJ Victor Vamos lá fora mãe Que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha Não é pra chuva e champanhe Só pra comemorar nosso esforço Tava duro e a pé Só eu e minha fé Pra poder dar multa num busão Lá no bairro Tio Zé salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim Sobrevivi Hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundão Foi na entrega da cegonha Que eu me consagrei Pra quem achou que era só uma toma pra vocês Carro do ano Já não lembro quantos eu mandei Mas me recordo da Bahia Até por descarse Olhei pro céu e disse glória Vou te encontro com a minha vitória Vou de de nave e nós decola Sou zero e não é de agora Olhei pro céu e disse glória Vou te encontro com a minha vitória Vou de de nave e nós decola Sou zero e não é de agora Vamos lá fora mãe Que eu quero te mostrar O foguete que não é assim bem louco Quem fechou me acompanha Não é pra chuva e champanhe Só pra comemorar nosso esforço Tava duro e a pé Só eu e minha fé Pra poder dar multa num busão Lá no bairro que o Zé salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim Sobrevivi Hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundão Foi na entrega da cegonha Que eu me consagrei Pra quem achou que era só uma toma pra vocês Carro do ano Já não lembro quantos eu mandei Mas me recordo da Bahia Tempo de escarceza Olhei pro céu e disse glória Ah Fui de encontro com a minha vitória Ah Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora Ah Olhei pro céu e disse glória Ah Fui de encontro com a minha vitória Ah Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora DJ Pico